Nosso fechamento vem de outra dimensão Tipo a tag black que tá em frente seu portão Já parei com gente só pra te dar atenção Só não para o comeback se não chapa o pião Motivo do meu express, a gente briga e esquece E no final se ama Eu na minha vida de verde, tu casa na verde Na insônia me chama Pode me esperar amor, prometo recompensar Não trouxe buquê de fruma, te fiz e estou melhor pra me expressar Pode me esperar amor, prometo recompensar Não trouxe buquê de fruma, te fiz e estou melhor pra me expressar Você insiste em se prender garota, mas sempre pede pra ficar mais solta Viva escondendo a sua versão mais louca, mais doida Pediu pra dançar mais um pouco, ela não quer ganhar com ninguém não Só quer balançar tua poupa, jogando a noite toda E ela desce, 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 vem bolando pro gumi que se derrete Desce, jogando a noite toda E ela desce, 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 vem bolando pro gumi que se derrete Desce, 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 vem solta Que no tambas do gumi que se derrete Requebrando a bunda no tempo do beat Vai para não, joga o bundão no show Para não, joga o bundão no show Essa bandida congelou o coração Não gosta de romance, ela prefere bailão Vai para não, joga o bundão no show Para não, joga o bundão no show Essa bandida congelou o coração Não gosta de romance, ela prefere bailão Ela gostou de portaria, falou que me ama Sabe que eu não caio nesse papo não Você tá indo, eu tô voltando e pensa que me engana Nunca vi aluna vir passar lição Mas cê quer jogar o rabetão, tu toma Minas malteadas, loucas, safadona Nossa, Ando Gomes, que está feca doidona Fica doidona Mas cê quer jogar o rabetão, tu toma Minas malteadas, loucas, safadona Nossa, Ando Gomes, que está feca doidona Fica doidona Ela me veio chamar no Zoom, me veio de X1 Sabe que os menino não é qualquer um E na missa foi pra pum, pra igraia e prum Fica o graça, só isso aqui não é nem tchum Tom, 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 bololou no chat de roupa Ela passou olhando pra mim Papá, 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 no popô, sei que você gostou Disse que já gambou no pretinho Tom, 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 bololou no chat de roupa Ela passou olhando pra mim Papá, 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 no popô, sei que você gostou Ainda chamo a amiga do Gumi Hoje o Gumi te deu um salve, me chama no Pupião Saquei da Miui Duque pra deixar viadade Já disse que tá muito bom, hoje é bailão Eu vou de foguetão da NASA Skank na blunt, deixa ela chapar Mix no som fazendo elas dançar Que menina linda fez eu me encantar Gina tá se o whisky pra nós dois brindar Então pode jogar, joga o bundão Pode gritar, que os meus nozão Vai decolar, tô no peão Só marcha na Tiger e bololotontão Então pode jogar, joga o bundão Pode gritar, não grita não Vou decolar, tô no peão Só marcha na Tiger e bololotontão Rego Mix Ô moleque dos hits Rego Mix Ô moleque dos hits Rego Mix Rego Mix Rego Mix Rego Mix